Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandr aqui, e hoje a gente vai tá mostrando pra vocês como é que tá ficando o Hell Seas, o novo jogo de One Piece feito pelos mesmos criadores desde toda a life, que tem tudo pra se tornar um dos melhores jogos de anime já feitos para o Roblox. Ficou curioso? Então bora, que vídeo hoje tá muito bom, bora lá! Bom pessoal, bora lá então! Pra quem me acompanha no TikTok e também aqui no YouTube sabe, né, que recentemente eu postei um vídeo onde eu falo sobre o novo jogo que ia lançar de Naruto, que cara, prometia muito, sabe? É um jogo que tinha começado a se desenvolver e era uma continuação de Shindow Life, esse sendo o Shindow Life 3. E por sinal, pra quem não viu, veja lá, ficou um vídeo bem da hora. Só que naquele vídeo eu acabei comentando que tinha um jogo de One Piece que eles estavam, no caso, fazendo também, que tava, no caso, no progresso bem maior e já tava a cada dia mais próximo, realmente, de lançar, né? Ele já tava bem mais à frente, não tava só no estágio inicial, ele já tinha avançado bastante com aquele game. E eu falei que eu ia gravar ele, ia trazer ele pro canal e, se por diante, eu ia entrar no próprio Discord deles pra poder mostrar pra vocês os sneak peeks. Só que eu nem precisei entrar no Discord, porque estamos aqui hoje pra ver aqui o teasing 1 que eles postaram no canal oficial deles, tá? Onde eles mostraram várias sneak peeks, esse por diante aqui pra gente. Então a gente vai estar vendo cada um me analisando pra ver como é que tá ficando esse jogo, tá? Lembrando que, cara, eu vou logo dizer de começo de andro, esse jogo, de fato, pode realmente ser um dos melhores. Cara, garantido, vale? Eu não tenho nem dúvidas que ele, de fato, pode se tornar um jogo bom. Porque a gente tá falando assim, meio da Hell Games, cara. A gente já tá há muito tempo já fazendo jogo de Roblox, já tá há muito tempo no Roblox em si. E, mano, cá entre nós, Shindow Life, até hoje, é um jogo que já faz dois anos que lançou. E até hoje se mantém muito, muito bem, cara. Tanto que se fosse feita uma lista dos jogos de anime mais, sabe, com mais plays ou que mais se mantém realmente no Roblox, um dos que era garantido de entrar era o Shindow Life, cara. Então, cá entre nós, se um jogo se mantém tão bem e mesmo assim a desenvolvedora consegue ainda avançar com outros projetos, significa que, cara, tá dando bom, aparentemente, que a gente pode talvez confiar nele, sabe? E eu tô botando minha confiança nesse jogo e bora ver como é que vai ser. Só lembrando ainda de começar a ver o vídeo, lembrem, tá? Se possível, passar lá. Vou lembrar de deixar o link no comentário fixado nesse vídeo pra quem quiser ver o vídeo depois, tá? Até recomendo. Então, curte aí, se inscreve, ative o sininho lá, faça o mesmo aqui no canal. Então, pra quem é novo, primeiramente, seja muito bem-vindo. Como se quiser, inscrever e ativar o sininho, dá like, compartilha. E esse vídeo não vai ter muita edição, a gente vai mais reagir realmente, tá? Vou deixar na melhor qualidade e bora lá, pessoal, ver esse vídeo agora com vocês. Bom, bora lá então, né? Tela cheia aqui pra gente poder ver o vídeo. Eu vou deixar, obviamente, um pouco do som de fundo. Não vai mudar muita coisa, mas vai ficar aí, ok? Primeiramente, a logo aí que eles fizeram. No caso, uma logo bem inicial, né, aparentemente, mas tá da hora. Bora ver aí o boneco já, como é que vai ser, aparentemente, o modelo dos bonecos. Normal, bem semelhante, realmente, ao Shindle Life, cara. Isso me deixa muito animado, porque eu gosto mesmo da jogabilidade de Shindle Life. Então, isso me deixa bastante animado, por sinal. E, cara, essa espada, quando eu vi ela pela primeira vez, eu não vou negar, cara. Me lembrou muito uma espada que o Meliodas usa, velho. Só que não é, né? Obviamente, né? Mas, mano, é bem semelhante. Não sei se vocês concordam comigo, mas, cara, eu achei bem semelhante. Aparentemente, vai ser uma espada bem de começo. Aí, já tem o modelo de um dos tubarões, né? Como você sabe, em alguns jogos de One Piece, quando a gente entra no mar, a gente não morre só pra água. A gente é caçado por alguns tubarões, né? Tem o GPO, por exemplo, né, que faz isso. E esse aí, cara, mano, tá amedrontador, velho. Enquanto os outros fazem um tubarão mais básico, esse aí, cara... Mano, cá entre nós, o bicho tá brabo demais. Possivelmente pode ser até um Boskin, sabe, né, cara? Porque tá muito bem feito, mano. Aí, a Venom, né? Bem da hora também. Eles sabem, né, velho? Mano, eu acho interessante que eles realmente já têm experiência em criar esse tipo de... Sabe, transformação, esse projeto. Porque, mano, lá no Snow Live tem biju. O que não falta é transformação e tu fica gigante lá, velho. É muito brabo. Mas aí, a Venom. Aí, a forma possivelmente, a Awakening da Venom. Cara, será que eles vão lançar a WK logo de começo, velho? Eu tô muito curioso porque esse jogo, quando... Eu lembro, quando o Snow Live 2 lançou, Ele já tinha muita coisa logo de começo, né, cara? Eu quero ver se vai ter também nesse game. Pelo menos eu tenho uma lembrança, assim. Tem bastante coisa mesmo no lançamento, né? Aí, a Bizento, né? Bem da hora, né, cara, a Bizento. Não mudou muito do que a gente já viu, né? Bem da hora, mas os efeitos tão bonitos. A Dragon, cara. Mano, muito massa a Dragon também. Bem da hora mesmo. Os movimentos em si. Olha isso, cara. Isso que eu achei interessante aqui. Porque eu acho realmente que isso aqui, pessoal, pode acabar sendo bosta. Porque esse aqui é o Ser Bicho. Esse aqui eu esqueci, sendo bem sério, mas é uma besta do marketing lá em One Piece. Só que eu esqueci o nome que é dado pra esse... Pra esse aqui em questão, né, cara? Mas eu lembro que ele aparece num arco. Eu acho que... Não... Eu não vou nem falar porque eu não lembro exatamente mesmo, né, cara? Eu lembro se era lá na Long Park ou algo do tipo. Uma amadura, eu não sei o que é, seriamente. Um baú, ok. Bem bonito, cara. Os modelos caindo no nós tão muito bonitos, cara. Isso tá no... Mano, tá muito bem feito, velho. Sério, chega a ser impressionante porque... Cara, se tu pegar jogos como, tipo, feito por... Sabe? Produtoras grandes, sabe? Desenvolvedoras realmente gigantescas. Não fazem algo tão bem feito quanto isso aí, cara. Tá? Realmente muito bem feito. Me lembrou até um pouquinho o Self-Tiever, tá? Não sei se teve uma inspiração em cima... Me assemelha... Mano, pra mim, pelo menos, ficou bem semelhante, tá? O dinossauro aí, possivelmente, uma das frutas que tem lá, realmente, né? Pra que muito vão lembrar, né, de alguns jogos que tem ela. O movimento do Ser Bicho, muito bonito, cara. Nossa, ficou insano. Bem da hora mesmo. Cadê, ó? Por causa de uma outra posição pra gente ver aí como é que tá o Ser Bicho. Ok, ok. Cadê a Dogt? Cara, olha, isso que eu tô impressionado, cara. Porque, mano, quando o jogo de Ops lança... Ele lança com alguma fruta, tá ligado? Mais simples. Cara, eles mostraram o Dogt, mostraram o Venom. Quantas frutas vai vir pra esse jogo. Eu tô... Eu tô curioso, velho. Eu tô curioso mesmo, tá? Mas bem da hora. E, aparentemente, cara, isso é um ataque que, na minha concepção... Sei lá, deveria vir pra WK da fruta. Será que até a Dogt vai receber a WK logo de cara, velho? Mano, eu... Nossa, bora lá, vai. Bora continuar vendo aqui. Barco do Mihawk. Muito bonito, por sinal, cara. Ficou muito, muito bonito mesmo. Não sabendo se vai exatamente assim. Mas, cara, se for exatamente assim, já tá... Cara, olha esse barco da marinha, velho. Esse sim, mano. É o barco da marinha mais bonito que eu vi no Roblox, velho. Cara, nossa, tá... Mano, tá muito bem feito, velho. E agora, aparentemente, as novas sneak peeks, né? Bora ver, então. Bora ver qual que vai ser elas. Aparentemente, um barco que a gente pode ter no game, ok, né? Aí, olha aí, cara. Muito da hora, velho. Mano. Caraca. Nossa, esse barco aí, velho. Eu quero ver se ele vai ser um dos barcos iniciais, velho. A parte de dentro. O barco do Ace, né, cara? O Strike, eu acho que é assim que se chama na maioria dos jogos. Bem da hora também. Uma caveira, né? Possivelmente isso aí vai ser coisa... Ah, vai ser inimigo normal, eu acho, né, cara? Mas também muito bem detalhado, né, cara? Ser bicho. Cara, uma coisa que eu tô muito curioso é saber como é que vai funcionar o ser bicho nesse jogo, cara. Eu não sei dizer... Eu quero saber se ela vai invocar do nada, que nem na maioria dos jogos. Ou se tu vai poder ver ela se movimentando debaixo d'água, tá ligado? Ela só vai aparecer quando você estiver próximo, sabe? Um negócio assim. Cara, eu tô realmente muito curioso pra ver como é que vai funcionar o sistema de ser bicho e morto dos mares. Algumas frutas aí. Eu não... Sendo bem sério, eu não reconheci as duas, tá, cara? Mas possivelmente... Eu vou até dar uma pesquisada depois, mas pra quem souber, comenta aí, tá? Mas é bem bonito. As frutas tão bem daoras, cara. Aí, isso aí, cara... Eu tô bem curioso pra saber o que é, porque eu tenho quase certeza que é da Gomu Gomu, tá? Eu tenho quase certeza que isso possivelmente é da fruta do Luffy, cara. Mas eu não sei dizer porque... Mano, o tanto de fruta que faz isso com os membros acaba sendo o número maior hoje em dia lá em One Piece, né? Mas eu tenho quase certeza que pode ser da Gomu Gomu mesmo. Essa... Essa guitarra eu acho que é do Brook, cara. Aí o negócio da Venom, possivelmente, né? Da Venom não, né? É da... Cara, eu esqueci o nome, velho, da fruta. É do Gektomoria, possivelmente, né, cara? Eu esqueci o nome, acho que é Shadow ou algo do tipo. É, beleza. Isso aí eu não reconheci. Deve ser de algum boss em questão que deve dropar isso. As espadas, possivelmente, do Zoro ou algo do tipo, né, cara? As espadas normais. As espadas normais, possivelmente, você vai comprar no começo do game. Aí, agora, a finalização, né? Bem daora. Isso é daora, cara. As finalizações ficaram também muito bonitas, né? Não ficaram, tipo, nossa, muito diferentes do que a gente já viu, mas ficaram bem feitas, cara. Pra caramba. E agora, eu vou até colocar aqui o tradutor, porque o que acontece? Agora, eles vão estar falando aqui, possivelmente, dando avisos finais. Então, eu vou colocar aqui em português pra gente poder ver, porque é essa parte que eu não vi até agora, tá? Sendo bem sincero com vocês. Tá, agora sim, bora lá. Ah, eles estão mostrando como é que tá, né, cara? O mapa. Cara, não, na moral, velho. Não, salva de palmas, velho. Porque isso tá absurdo. Calma aí, rapaz. Mas, mano, calma aí. Tá me dizendo que a gravity vai vir logo de começo também, velho? É brincadeira isso aqui, se a gravity vir. Mas não, primeiramente falando do gráfico, né, cara? Mano, absurdo, velho. Não tem nem o que dizer. Isso chega a ser, sabe, ridículo de tão bonito, cara. É muito bem feito, velho. E olha lá, a love também, né? Temos lá a gravity e a love, né? Eu acho que é mero-mero, né? Se não me engano. Mas, cara, muito massa, velho. Nossa, tá confirmado, basicamente, né? Pelo jeito. Mas, cadê? Bora pegar aqui, mano. Eu quero passar um pouco lento, que ele dá uma geração. Opa, calma aí. Pera, eu vou voltar só um pouquinho aqui, só pra ver se eu consigo ver. Cadê? Aqui, beleza? Pausa aí. E, olha, tem aparentemente um negócio do Kaido ali, eu acho que é. Várias espadas. Tem o negócio da Light ali, ó. Se vocês pegarem e analisarem bem lenta a Light. Eu acho que aquilo lá possui um monte da Mera Mera. Aquilo lá possui um monte deve ser da Ice. E lá atrás, no Fudão, deve ser alguma coisa da Shadow ou algo do tipo, cara. Mano, bora analisar. A gente não pode perder coisa nenhuma. Mano, a gente não pode perder nada. Ali atrás deve ser alguma coisa da Yoro. Cara, a Yoro não pode faltar nesse jogo, tá? Mano, a Yoro tem que vir logo no começo, porque vai ser um dos itens compráveis, né? Possivelmente não tem negócio de comprar essas espadas. Cadê? É, não vai dar pra me ver ali. Tá, tá. Bora continuar vendo aqui, normal. Cara, tá muito bonito isso, velho. Sério, tá absurdo. Olha o mar. Cara, não, na moral, velho. Isso tá absurdo, velho. Não tem condicional. Olha esse jogo, mano. Olha esse jogo, cara. Tá muito bem feito, velho. Cadê? Cadê? Não, pera. Eles aparentemente vão fazer mais vídeos, é isso? Eu não entendo direito. Eu acho que eles vão mostrar mais coisas, no caso, né? Ao decorrer da produção, do desenvolvimento, no caso. Agora eles vão mostrar um pouco da trilha sonora, eu acho, do jogo. É, agora vai. Bora ver como é que tá a trilha sonora. Eles vão mostrar agora. Mano. É isso, né, cara? Hype. Apenas hype, né, velho? Olha isso, velho. Mano. Cara. Velho, que da hora, na moral. E é isso, aparentemente, né, velho. Que tocar só toda a música. E é isso, né, rapaziada. Esse foi o Hell Seas, né? Por enquanto que a gente tem... Mano, é... Cara, eu não preciso nem... Eu acho que todo... Já ficou meio claro, né, aqui pra todos, né? Que esse jogo, de fato, vai ser muito bem feito, né? A gente não sabe o certo quando é que ele vai lançar. Pode ser que lá pro final desse... Mano, talvez o final desse ano a gente recebe uma data, sei lá. Porque realmente é um jogo que parece ser, mano, grande, sabe? É que tipo de jogo que vai lançar com muito conteúdo mesmo, tá? Porque eu já tô impressionado porque eu vi muita fruta já que eu não esperava, de fato, vir no lançamento de um game de One Piece. E agora fica aquela dúvida, né, de quanto realmente vai lançar. Mas fica o comentário aqui, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, eu posso fazer mais vídeos, de fato, mostrando mais sneak peeks que não foram mostradas nesse vídeo deles aqui em questão, tá? Normalmente peço que passem lá, porque o vídeo realmente ficou muito bem feito por parte deles, cara. Ficou realmente muito, muito da hora. Muito do que já foi mostrado realmente me impressionou muito mesmo. E comenta o que acharam aí, né, pessoal? Comenta aí se vocês estão ansiosos pra ver o lançamento desse game aqui. Eu tô bastante, tô bastante mesmo. Deve ser o jogo de One Piece que eu mais tô hypado agora pra ver o lançamento dele futuramente. De 2023 talvez não, mas eu estou muito hypado realmente pra ver novidades, pelo menos, dele. Talvez até de jogo de anime do Roblox deve ser o que eu mais tô hypado mesmo. Mas é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha passado uma boa análise aqui, um bom react pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui de Hellseas aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui. Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau.